Bom, hoje estamos aqui então na casa da Uzilia Belissari, a dona Neca, a minha costureira. Pra gente conversar um pouquinho das histórias de antigamente, do passado. Ela vai contar um pouco pra gente como é que eram as histórias. Bom, por ser costureira a vida inteira e ter tido a mãe como costureira, a gente vai falar também na questão também das vestimentas, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Costureira, uma vida inteira a senhora foi então, e é ainda? Isso, ainda, e pretendo que Deus me ajude a trabalhar mais um pouco, né? Ah, claro, com certeza. E a tua mãe também era costureira? Era costureira, costurava pra toda a família. Acompanhando essa evolução, hoje a senhora tem já as máquinas elétricas, tudo diferente. Mas como é que era antigamente? Lá no ano passado, como é que eram as máquinas, por exemplo, de fazer costureira? Tinha, as máquinas eram tudo no pé, não tinha nada de motor, era tudo simplesinha. Por exemplo, cortava uma roupa, hoje tem overlock, faz os acabamentos. Aquele tempo era na mão, era um chulhado que se chamava, sabe? Pra fazer os acabamentos. O caseado, que os homens usavam muito as calças com botão, também era feito na mão no caseado. Hoje tudo tem uma máquina, né? E aí, digamos assim, a gente ia fazer uma calça, um vestido, sei lá o que, ia pra cidade e comprava. É, fazenda, era fazenda. E era, pros homens, no trabalho, era brim arrancatoco. Arrancatoco? Arrancatoco. Mas era uma marca isso? É, era tipo jeans agora, né? Mas era brim arrancatoco. E as camisas xadrez, sabe? Sempre, né? Era feita manga longa, sabe? Bem, pra se proteger bem, sabe? E as mulheres também, os vestidos, tudo xadrez, estampadinho, assim, sabe? Porque só se usava vestido. E Ana Rosa fazia uma perna, assim, até no joelho, mas tinha que usar saia. Com o meu pai, eu só usei, comecei a usar calça, porque quando eu fui fazer o curso de noivo, daí eu tive que pedir pra ele que me deixasse eu fazer uma calça. Eu tava com um hematoma nas pernas, daí eu tinha vergonha, sabe? Era cinco dias de curso. E blusa, assim, regata, roupa sem manga, nunca foi usado. Nunca, nunca, nunca. Tinha um cuidado muito especial pra mulher. Os vestidos das noivas também eram feitos, assim? Feitos. A senhora chegou a fazer algum? Eu tenho o meu, uma pena que você não avisou, senão eu ia te mostrar. Eu tenho o meu, o meu aparamento de casamento tá ali, tudo, só menos o sapato. Tenho o vestido, tenho a grinalda, eu tenho a flor, porque o terço, que eu entrei com o terço sem boquê, mas o terço, sabe? Um terço muito bonito. Vestida de branco? Vestida de branco, mas pureza mesmo. Porque os namoros eram cuidados, você não saia sozinha pra lugar nenhum, sabe? Ia nos bailes, era uma procissão de gente junto, os bailes familiares, sabe? Aqueles bailes de família. Sim. E daí a moça tinha, teve caso até de devolução de noiva. O noivo devolvia a noiva? Devolveu e bem amigo da gente. Que coisa, hein? A sua filha não tá como eu queria, fica ali. A respeito, assim, também, desde a questão da pureza, se ela não fosse pura, ela não podia casar de branco? Tinha uma coisa assim também? Tinha, tinha mesmo. Ela não merecia ser vestida de branco, porque o branco é pureza, né? Pureza, aham. Então, não podia casar assim. Casava, tipo, igual um outro dia, sabe? Um dia normal, sim. E obedecer, né? Obedecer aos pais. Não era assim, não era. O namoro era, assim, distanciado, sabe? Conversado. E também, a respeito do rapaz, tinha que ter a opinião dos pais, sabe? Pedia a mão da filha em casamento. Pedia a mão. Eu quero lhe pedir, se o senhor aceita, que eu namorei a sua filha. Era, sim, pra noivar também e pra casar também. Como é que funcionava a festa de casamento? Bom, a festa de casamento era assim. A princípio, no dia do casamento, o café era na casa da noiva. Porque a festa era o dia todo de sábado, sabe? E daí faziam tudo, assim, bolo, cuca, bolacha, café, sabe? O café da manhã. Daí o casamento sempre era ali pelas 10 horas. Da manhã? Da manhã. E daí o almoço era na casa do noivo. Não tinha energia, mas era preparado tudo no dia. Comprava a carne, ou carneava um boi lá na capela, sabe? Na sociedade onde a gente morava. E daí faziam. Mas era uma festa, Deus vizinho, tudo parente, era bastante gente. Bolo, eles faziam bolo de 30, 40 bolo. Nossa! Faziam cuca. E daí tinha casamento que tinha galinha recheada. No começo do almoço, uma sopa de agnolini, sabe? Que a minha mãe fazia muito. Ela era convidada nas festas. Pra fazer a sopa de agnolini. Pra fazer isso aí, sabe? Daí a tarde, lá pelas 4 horas, saia mais um café. Era café com bebida, vinho, refrigerante, mas isso tudo sem gelo, sabe? Tudo natural. Tudo natural. E daí eles guardavam tudo, sabe? Muito bem guardado. Daí a noite sempre saía uma dança. Daí os jovens vinham, dançavam e também era servido o que serviram durante o dia. As mães, tanto da mãe do noivo como a mãe da noiva, não participavam do casamento? Não. Não participavam. Eu fiquei assim surpreso. Minha mãe participou, eu acho, do meu casamento e um irmão antes de mim. Casou-se todos, nós somos 10 irmãos. Casou-se todos. Os três mais velhos casaram durante um ano, eles casaram os três. Mas a filha saía de casa e a mãe ficava em casa. O pai acompanhava, mas a mãe ficava. Pra os preparativos? Não, não era costume, a mãe não ia. Era muito engraçado. Eu às vezes me lembro, sabe? E falo assim, nossa. Como era isso? Parecia até um desprezo pra mãe, né? Sim, porque o nosso não poderia ser filho. A mãe do noivo, ela estava presente. Porque era feito na casa do noivo. Então a mãe estava presente. Agora a mãe da noiva nunca ia. Eu no meu casamento, ela foi, inclusive a minha mãe, foi madrinha do meu casamento. A tua mãe foi tua madrinha? Ela e o meu pai foram padrinhos do meu casamento. E os pais do Eroni, meu esposo, também foi. E o padrinho, o padrinho de Crisma, que ela não tinha mais a madrinha, só o padrinho, ele foi padrinho do meu casamento. E o Eroni, meu esposo, ele teve padrinho também. O padrinho de batismo, de Crisma, com a esposa, foram os padrinhos do meu casamento. Eu tenho a foto. Interessante. E agora falando em igreja também, né? Naquela época, homens de um lado, mulheres do outro. Era assim, era assim. Eu ainda consigo lembrar um pouco disso, de quando eu era menina, assim, moleque, que lá na comunidade era assim ainda, sabe? Até que eu casei, fez 50 anos, dia 8 de abril. Era assim. E eu não casei jovem, não. Eu casei com 27 anos. Mas as mulheres, elas eram à esquerda e os homens na direita. Não se misturava ninguém. Como que pode, né? Nem namorado, nada, nada, nada. E as roupas pra sair nas festas, dos homens, das mulheres. As mulheres, a senhora falou que era vestido, né? E os homens, como que eles se vestiam naquela época? O que era a moda que a senhora lembra da tua juventude, assim? Ah, era a moda dos rapazes. Era calça, assim, social. Não existia calça jeans, né? E camisa sempre com manga. Podia ser verão, inverno. Era sempre com demanda longa. É interessante porque... E terno. Que eu tenho, que se você gravasse mesmo, eu ia te mostrar que eu tenho o terno guardado no meu esposo. Mesmo pra dias normal, assim, um domingo normal? Mas festa, quando dava as festas, por exemplo, lá em Capela de São Roque, era o padroeiro da capela. Aí era uma festa maior, daí eu vou da cidade. Terno, muito bonito, muito bonito. Como é que funcionava o enxoval? Ah, o enxoval tinha que a noiva aí, já preparada com tudo, né? Quando chegasse no dia do casamento, já tinha panos de prato, tapete... Tudo, tudo. Toalha de banho. Eu ainda tenho toalha de banho do meu enxoval. Mas ele fazia ou comprava? Comprava, né? As toalhas de banho eram compradas. Os panos de prato a gente fazia e roupa de cama, assim, acolchoado, travesseiro, tudo. Daí os preparativos pra cama, casamento, tudo. Era noiva que tinha que... Só que tinha uma coisa que hoje é muito engraçada, que você vai ouvir de alguém também. Que o noivo vestia a noiva. Toda a roupa que a noiva vestia o dia do casamento. Toda as peças que precisava era o noivo. Então, o noivo pagava... Sapato, meia, tudo que precisava pra noiva, o noivo é que pagava. E as roupas dele, ele também, ele mesmo que você comprava, né? Também. Que interessante. A gente ia só com enxoval, né? Que é o enxoval, a gente quando via que tava nos planos de ser casada, já ia fazendo aos poucos, sabe? Lençol, cobertor, tudo. O que precisava, a gente levava. Daí o noivo, quando era na quinta-feira, era o costume dele ir na casa da noiva e pegar o enxoval da noiva e levar. Daí a noiva ia lá na casa, arrumava. Ah, uma noite antes já buscava pra deixar tudo organizado. Na sexta-feira a noiva ia lá e arrumava a cama, o quarto e tudo, achava bonito. E como que a noiva se preparava pro casamento no sentido assim de hoje vai no salão, se maquiava e antigamente não tinha disso? Não, não tinha, mas era assim, tinha que ir na cidade, tinha que ir na cidade, sabe? Daí eu fui mandar uma unha, né? Fazer unha e ajeitar um pouco o meu cabelo, mas daí ansiosa, né? Que quase não se dormia, daí tinha que cuidar do cabelo até no outro dia, né? Ah, fazia no dia anterior. É, na tarde de sexta-feira, porque não tinha, ou ia de qualquer jeito. Aquele cabelo cheio dos aparelhos. Mas era assim, viu? A vida da gente era assim. Eu te agradeço por essas palavras, com certeza muita gente não sabia de grande parte disso que a senhora falou, né? Eu mesmo não sabia de algumas coisas. E espero voltar um dia a fazer isso em vídeo pra me mostrar o vestido, mostrar tudo que tem. Eu quero fazer vídeo. Eu, mas venha! Se você tivesse falado isso, eu teria arrumado tudo, porque eu tenho. Eu tenho que... e você vai ver. Eu vou fazer em vídeo, então, essa nossa conversa ainda a gente vai fazer em vídeo. Muito obrigado, então, e até uma próxima. Até uma próxima. Quando você precisar falar com essa pessoa, eu não tenho muito estudo, né? Porque eu... foi só quatro anos de aula. Isso não conta o que conta, é a experiência de vida. É a vida vivenciada, viver e aprendida. O mundo ensina a gente a viver, né? Com certeza. A prática é... Então, eu agradeço a você. Então tá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.